Fala pessoal começando mais vídeo com vocês é o seguinte em hoje a gente tá aqui no Black Desert online cara esse RPG fodástico mano esse aqui é meu personagem eu botei ele com o rosto de um cara de um filme só que agora eu esqueci o filme deixa aí na descrição qual o nome dele velho tá dando uma risadinha aí viu aí eu tô com essa roupa aqui que ela tem que ser comprada por dinheiro ou você pode também comprar com o dia do jogo só que o cara que vender isso aqui ele tem que comprar com o dinheiro tá ligado dinheiro de verdade e vai lá compra aí depois ele vai e vende para ganhar dinheiro de mentira praticamente né beleza também que tá sem HUD né que é só para gravar mas agora eu vou botar a rede do jogo aqui as opções eu vou mostrar para vocês o que que eu tenho eu tenho praticamente tudo tri tem tudo tri só esse aqui que é do eu já tenho também a a despertar porque eu tô level 57 aqui no jogo dá para ver aqui em cima a última vez que eu joguei isso aqui cara foi em dezembro janeiro cara aí tô voltando agora jogar um pouco dele tem um monte de coisa um monte porcaria que depois vai juntando vai juntando você não sabe onde coloca mano que é limitado o inventário aqui também tem mais tem isso aqui que é muito importante pacote econômico só que libera mais slot para você mais peso e tem mais outras coisas ali isso aqui é muito importante ter cara beleza só mostrando um jogo básico para vocês hoje eu vou hoje a gente vai domar cavalo a gente vai pegar uns cavalinho aí uns não pegar só um só para mostrar para vocês como é que é se julga que tem muita 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 coisa mano vocês pode tipo tem que ver no YouTube tutorial mostrando sobre esse jogo cara porque tem muita coisa você pode fazer mano pode caçar baleia você pode pegar cavalo você pode pescar ali ó se quiser eu vou dar uma pescada ali depois também dá para fazer culinária deve fazer tudo mano então a gente vai fazer a gente vai pegar um cavalo também pegar cavalo é pegar cavalo tá bom ninguém quer saber o que você fala não o que que a gente vai precisar de água né vamos pegar aqui umas umas 20 águas pegar umas 20 águas e também vamos pegar isso aqui ó que é o açúcar mascavo porque o cavalo ligou de açúcar né vamos pegar aqui uns 60 pega aqui uns 60 açúcar mascavo agora a gente vai transformar isso em um torrão de açúcar porque cavalo adora mano não sei por que mas ele gosta vamos colocar aqui em aquecimento aí é só botar o açúcar e a água cadê a água aqui e iniciar aí agora ele vai fazer a parada deixa eu tirar aqui o HUD às vezes eu vou ficar atirando assim fica melhor né no vídeo para vocês ele muita informação ali cara muita informação às vezes o cara que nunca jogou fica muito perdido por causa disso já tá fazendo torrão é nem mostrei meu cavalo né mano aquele ele é meu cavalo ele é um tier 7 cara eu tava querendo comprar um cavalo tier 8 só que não achei mano mercado mercado às vezes quando tem é um cavalinho meio ruim cara o cavalo aqui você tem que saber comprar qual cavalo que você vai querer né dependendo do que você quer para mim cavalo que eu quero só para correr mesmo que ele corra rápido aí você tem que achar um cavalo que tem agilidades tipo para correr fazer as agilidades de correr que são praticamente três tá terminamos aqui de fazer deu 18 torrão torrão de açúcar agora a última a próxima coisa que a gente falta é pegar a corda então vamos ali em cima pegar a corda os personagens tá demorando para carregar né vocês estão ligados que eu tô com 4 gigas de RAM e tô jogando essa porra vamos aqui em cima aqui esse cavalo aqui eu comprei ele por eu paguei quanto paguei foi 70 milhões nele mano deixa eu vim aqui e um cavalo tier 8 tá caro vou até dar uma olhada ver se algum cavalo tier 8 aqui que 8 tem nenhuma nada nada cadê volta loja agora vim comprar uma corda mano vou comprar umas 4 corda corda acho que a gente já tem corda aí mano calma aí calma aí cancela tem corda aqui já ó só vim aqui comprar a corda de boa a gente já tem corda agora a gente tem aqui no local onde tem cavalo mano no mapa você não na no no site assim em sites assim você consegue achar aonde que tem mais esporte de cavalo cara essa região aqui que eu vou mostrar para vocês tem esporte de cavalo essa região aqui em cima da montanha também tem esporte de cavalo aqui nessas pertinho de nós também tem esporte de cavalo e aqui cara é um esporte que eu não sabia nessa região aqui ó que tem cavalo tier 5 quanto maior o tier do cavalo mais ele vale e melhor ele é tá ligado eu fiquei sempre jogando com tier 5 agora agora pouco comprei um tier 7 no tier 5 ele é bom para caramba todo mundo ganha um tier 5 se você seguir a história do jogo fazer as missões beleza deixa eu marcar aqui perto de nós que a gente já verifica né fica mais fácil a gente vem olhando daqui de boa o jogo é bonito hein mano e como foi para vocês mano dá para vocês fazer muita coisa cara muita muita coisa é a primeira vez você vai jogando é bom você seguindo sempre o que o que o espírito fala mano é que tem uma parada que é o espírito aqui é ele que te dá as missões vai fazendo as missões você entender no jogo cara eu vou abrir o mapa para vocês o mapa já tá aberto já acho que não tá não vou mostrar para vocês o quanto eu já explorei desse mapa mano olha o tamanho dele em ó pega daqui eu aqui ainda não fui porque leva 58 para fazer as missões ali eu tenho que chegar leva 58 ainda aí você vem 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 mano é muita coisa muita coisa ainda tem mais ainda porque eu não sou no br ainda esse aqui é o black desert s a esse está vendo essas ligações aqui ó essas ligações eu que fiz que é para mercado cara para não poder eu faço tipo umas caixa bem aqui embaixo aqui ó nessa cidadezinha aqui eu faço umas cara faço caixa coisa aí eu saio daqui e vou até lá em cima para vender cara até aqui ó até aqui nessa cidade eu pego e vendo e ganho dinheiro do caramba velho mas tipo dá um trampo velho aí você tem que ter operários operários ficam trabalhando para você ó eu tenho bastante operário e eles ficam trabalhando aqui ó cadê deixa eu chegar pegar um spotzinho aqui ó aqui nesse aqui ó tem dois caras trabalhando aqui ó tá vendo dois círculos aqui ó aí você clica aí um tá pegando minério de ferro dá para ver cadê ó minério de ferro e pó de escuridão e o outro tá pegando minério de cobre e pó de chama aí quando ele pega aqui ele já vai direto ali ó vem direto para o baúzinho aqui embaixo e deposita lá no seu inventário ele faz tudo automaticamente aí você não precisa ficar pegando as coisas é o operário aí o pagamento deles é cerveja você dá cerveja para eles eles voltam a trabalhar de novo agora tá agora a gente tem que procurar um cavalinho né mano a gente tá tá pegar aqui é difícil de eu achar cara não sei porquê que eu vi aqui 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 já tem um aqui tem um aqui tem um aqui ó aquele cavalo ali meu ele tá correndo não sei porquê ó é aquele cavalo que a gente vai pegar ó a gente vai clicar na corda com o botão direito agora a gente vai laçar ele vem cá cavalo vem e corre não corre não que que tá acontecendo tem dois cavalo dois cavalo carro taquei God God agora tem que avançar devagarzinho agora fica apertando espaço quando ele dá esse pulão assim a gente tem que ficar apertando espaço que ele tá brigando lá porque esse monte de abelha tá do meu lado aqui mano que chato vou avançar devagarzinho cara essas abelha tá me enchendo o saco hein mano aí foi embora então você tem dois cavalos cara tomara que a gente tem pegado um bom aqui que que eu não sei cara não sei diferenciar se é o tier 1 ou tier 4 tier 5 eu vou pegar ele pegando cara avançar devagarzinho avançar devagarzinho tem que ir devagarzinho para ele vai deixar ele dar esses pulão aí que aí a gente tem um sucesso maior na hora de domar ele ó vai chegando isso aqui é mais para quem nunca jogou Black Desert né cara eu sei que muita gente já jogou aqui ó ó esse aqui é o básico do básico ó de novo bicho tá pulando cara acho que eu vou pegar os dois cavalos mano pegar aquele lá também ele vai dar uma cor diferente desse aqui tô achando que é tier diferente vamos chegar mais perto pronto agora pega F5 e aqui tá os torrão ó vamos dar um torrão para ele comer com ele garotão vou dar cinco torrão e uma cenoura cara para não ter dúvida que esse bicho vai virar para mim e se você der só um e tentar subir nele ele vai te dar um coice desgramado velho ó vou dar o terceiro agora o quarto aí que depois você pega esse cavalo você pode tipo cruzar ele com a fêmea ou tá vendendo ele se não quiser se você não quiser eu falei que esse jogo é muito complexo acho que eu já dei né 5 tinha 18 foi isso mesmo dar uma cenoura vamos lá garotão deixa eu subir você filho da p*** olha isso ó desgramado velho mesmo dando bastante de negócio eu tô achando que eu dei um a menos ainda vamos lá garoto caralho tem três cavalos mano e eu não achava aqui antes pronto vamos lá garoto agora você vai vir esse meu você vai ser meu vamos lá rapaziada agora é hora hein aí caralho conseguimos tomar o bichão aí que que foi eu sua merda sai daqui você quer matar meu cavalo essas porrinha não faz nada comigo não eu tô com eu já tô com os equipamento mais avançado tá agora é o seguinte eu tô com outro cavalo aqui né então tem que levar o meu então eu saio desse deixa eu matar essas porra aí você tá enchendo o saco é só um daqui porra na real poder é esse vou mostrar um bicho que vem comigo e esse bicho aqui é bom sempre quando eu vou atacar alguém ele vem comigo e ataca também ó ó top jogo é muito top mano muito top mesmo é pode ser um pouco complexo mas ele é muito top agora que que a gente vai fazer mano eu tô achando que esse cavalo aí é um tia simp em mano eu vou para lá eu vou marcar lá no cadê eu vou marcar lá o local voltar de novo lá no local da do cavalinho apertar o control aqui para sumir e ele vai vir atrás mano às vezes ele vai sumir mas depois ele aparecer atrás atrás de nós agora é só você levar ele lá e registrar o cavalo mano olha como é que é bonito o jogo mano caralho eu vou pedir mais um e agora é vai ser Natal então vai ter muita coisa de Natal aqui mano e esse jogo é barato cara esse jogo é barato na promoção de ficar oito reais mano lá na Steam aí tem também agora ele tá 17 na produção fica 8 e o meu não é versão Steam o meu versão launch ainda que na época não tinha né na Steam esse jogo e vamos chegar no local e vamos botar esse cavalo lá mano vamos registrar se vocês quiserem mais jogo dele mano nossa dá fazer muita coisa cara eu posso trazer de boa e ainda mais que eu tô começando a jogar de novo ele aí deixar aqui deixa eu voltar corrente sai do cavalo cadê ele vai aparecer vai aparecer vem garotão olha ele aqui tá aqui ó vamos registrar ele clica aqui aqui tem uma mensagem de um negócio deixa eu fechar registrar o cavalo ó uma fêmea cara não tá aparecendo aqui ó meu tia 5 tá aqui ó no canto Tonho Master nome do cachorro esse aqui vai ser pangaroa confirmar tia 5 falei para vocês mano tia 5 cara caralho a gente teve sorte hein velho a gente já pegou um tia 5 cara esse aqui é o maior nível que você acha aí velho para poder pegar cara aí você tem que cruzar tirar ela com mais outro tia 5 para poder virar um tia 6 aí você cruza tia 5 e tia 6 com o tia 7 mas tem que subir de level cara ó você pode ver que esse aqui ó ele é level 30 agora esse aqui tá level 5 então você tem que deixar no level alto mano e para jogar para deixar subir o level dele tem que jogar 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 é igual o meu meu level 30 esse tia 7 20 caralho dá até para zerar a morte desse filho da puta hein deixa eu ver zerar mortes e é não dá para zerar porque tem que ter itens esse aqui vai ter quantas mortes 7 mas ele pode reproduzir esse aqui também pode reproduzir vamos só dar uma recuperada aqui no bichinho não tem nada de menos vamos tirar e tá aí mano cavalinho deixa eu tirar também deixa eu dar entrada esse aqui e pegar isso que a gente acabou de domar ó você pode tirar ou você pode registrar o mercado ele no mercado 745 mil ou você pode vender na hora que dá 374 da metade né vamos retirar aqui ó aí ele tá aqui pronto aí você joga com ele e ele vai subindo de level mas aí tem muito jeito aqui de você conseguir o passe aqui rápido cara então por isso que eu falei esse jogo é complexo mas vocês quiserem se vocês quiserem deixa eu só pescar será que dá tempo lá dá tempo para a gente dar uma pescada ali né velho mostrar para vocês como é que pesca vamos dar entrada nele retirar mas a gente já deu sorte hein primeiro que a gente pegou foi um tia 5 cara vamos embora ali embaixo eu para mim ele não dava tia 5 não mas acho que é aleatório então isso aí aqui ó aqui você compra itens eu vim aqui compra e vende quando você tá jogando lá você ganha os itens que você pode vender ó aqui eu já notei o gol você vai vender e eu tô com quase 300 milhões lá no banco aí tem opções que você pode comprar você vai comprar armas você pode comprar secundária armadura aí daí vai cara e a classe que eu tô é mago cara é mago né mano tô tô falando coisa não né cadê é mago isso cadê 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 tá é mago é mago é que eu esqueci eu voltei pouco tempo tempo eu não sei onde que vem essa forma mas é mago e cadê vamos aqui pescar vou mostrar para vocês mas deve ter gente para caralho pescando aqui vocês vão ver os cara fica away para poder upar a pescaria mano vamos aqui ó na pontinha aí aqui vai pescar você bota a vara e tem tipo umas roupa que te dá vantagem para você pescar também tá ligado quer ver vou botar aqui a vara de boa agora bota essa roupa saiu os outros todos aí agora eu vou botar para pescar mano eu joguei a vara dá um controle aqui falei ó pessoal tudo pescando lá nossa ficou muito bom assim né no controle dá para ver tudo e todo mundo pescando só para upar essa roupinha que ele tá aqui ó ele upa mais rápido também ele pega mais xp quanto mais se upa mais é o melhor peixe que você consegue pegar e tem várias vantagens tá tá vendo ali em cima ali ó que tá exausto é porque essa área aqui não tem muita gente então é difícil você pegar peixe não demora um pouco agora tem áreas que não tem ninguém que se é rapidão você vai pegando peixe cara e eu não sei porque que fica todo mundo aqui cara e sendo que esse cara falar para velha que é a outra cidade dá para ele rapidão faltando então deixa eu quando o peixe fisgar eu volto com vocês mano e lá rapaziada ó o peixe ali ó ficou com desenho de peixe e esse espaço ó aperto espaço ó tem uma barrinha tem que acertar no azul acertei no azul agora combinação de tecla ss a sucesso pronto pesquei um peixe peixe ó o peixe que a gente pegou foi o bagre de cabeça amarela mano e eu não vou pegar ele vou soltar que é só aquele cara que solta os peixe mentira cadê vamos pegar aqui ó vamos botar as de volta e é isso aí é baseado eu mostrei para vocês um pouquinho do black dance básico do básico esse jogo aqui ó tem coisa para um caramba esqueci de botar também aqui essa parada e eu mostrei o básico do básico tem muita 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 coisa que dá para mostrar aqui se vocês quiserem eu posso estar jogando com vocês aqui de boa eu posso até começar um personagem do zero tá ligado e o plano para mostrar para vocês então espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha deixa eu botar o rosto aqui volta esquece escreve o like compartilha valeu falou e fui mano tchau